Olá amigos do Master Fuel, neste vídeo aqui eu trouxe três tipos de tags que a gente vai fazer o teste aqui ó Então a gente tem essa tagzinha aqui famosa, esse coração e tem essa outra aqui ó Vamos fazer o teste aqui todas pra folha A4 tá, a gente coloca o registro pra folha No caso aqui tá sem o registro, apenas pra fazer a demonstração aí pra você Olha como é produtivo, desse lado aqui ó já saiu toda essa quantidade de tags aqui ó Olha só que bacana, já saiu toda essa quantidade de tags aqui ó, de uma vez só, olha que legal Aqui as facas são feitas o corte a laser e se você quiser receber mais conteúdos como esse É só digitar Master Fuel facas nas redes sociais e pedir um orçamento pelo atendimento WhatsApp Esse é o nosso site, a Master Fuel agradece a sua audiência, olha aí que bacana Já saem com furinho né, e a gente faz no formato que você necessitar né Olha aí que legal, no formato que você necessitar É só mandar uma foto e as medidas que a gente faz aí as facas pra você A Master Fuel agradece a sua audiência A Master Fuel agradece a sua audiência A Master Fuel agradece a sua audiência